E aí, massa atleticana, tem muita gente puto aí ou será que a gente pode analisar essa notícia que mexeu com as redes sociais com a cabeça no lugar? Há poucos dias a TV Galo estava lançando esse vídeo. O meu preferido, eu acho que foram os dois que eu fiz contra o Cruzeiro, na vitória de 3x1, né, porque a gente estava numa opressão grande, clássico. E aqueles dois gols lá foram marcantes porque foi diante do nosso torcedor e eu recebi um carinho especial da nossa torcida. Mas o futebol muda em questões de segundos, meus amigos. E embora tenham pegado todos nós de surpresa, a saída do Fred já era prevista. Como eu disse no vídeo anterior, quando ainda estava no campo das especulações a questão da chegada do Ricardo Oliveira e a saída do Fred, O Ricardo Oliveira chegando, é claro que o Fred ia sair e o Atlético não ia ficar com esses dois jogadores no elenco. Gente, mas vamos parar pra pensar aí. Eu sei que tá todo mundo muito puto e tudo, mas é claro que a liberação do Fred não foi gratuita, né. Alguma contrapartida o Atlético teve. O Sete Câmara não é burro, né, é um cara estudioso, advogado, renomado. É claro que o Atlético teve uma contrapartida nessa rescisão. É falado aí de uma dívida com o atacante, né, o Atlético tem uma dívida com o jogador e que isso teria sido perdoado nessa rescisão. E como o Galo já tinha contratado o Ricardo Oliveira e está enxugando a folha salarial, o Fred foi embora. Ah, Fran, mas tem que ir embora logo pro rival? Eu lá quero saber pra onde ele foi, saiu do galo, que se foda. Eu quero saber é de quem tá aqui, de quem tá chegando aqui, de quem vai jogar e vai honrar o manto. É disso que eu quero saber. Montar um time competitivo, mais veloz, que corra mais, se importe mais com o resultado. O tal time operário, não era isso que muitos estavam pedindo aí? Mas, conforme eu falei quando a gente falou dessa questão de time operário, a gente também não pode perder todas as referências técnicas, né, que temos no time. É claro que o torcedor e eu também me preocupa quando a gente vê saindo Fred, Robinho, Marcos Rocha. Aliás, Marcos Rocha é assunto pra outro vídeo que será feito assim que confirmada a sua saída. Parece que tá próximo, né? Então, também, o presidente e o galo precisam ter uma medida aí. Não pode também cair nessa coisa de só contratar jogadores inferiores, tecnicamente, e tudo, porque senão a gente vai fazer um campeonato de meio da tabela pra baixo. Tem que haver uma mescla. Ah, mas a gente não tem que se importar com o salário ou se preocupar com isso. Mas é óbvio que tem. Você quer o quê? Que o time daqui dois, três anos esteja num buraco sem fim e sem saída? Eu sei que título chama dinheiro, time vencedor chama dinheiro, mas foi tentado montar um time assim nesses últimos três anos e não deu certo. Isso também não quer dizer, eu não tô falando que o Daniel Lepomuceno fez tudo errado, não. Ele tentou, estava com dinheiro em caixa, tentou fazer o quê? Chamar mais dinheiro. Mas, infelizmente, deu errado e nesses três anos a gente não ganhou um título importante. E aí, o patrocínio mingo, né, o dinheiro em caixa mingo, a gente esse ano não tá na Libertadores. E podem me chamar do que for, mas eu somente penso um pouco com a cabeça fria. O presidente tá sendo muito corajoso em ser impopular com a torcida logo no início de sua gestão. E você acha que ele tá fazendo isso por quê? Porque ele gosta? Ele quer ser xingado? Lógico que não, é porque ele gosta do Atlético e se preocupa com o Atlético. Então, mais uma vez, eu falo, a gente tem que dar o voto de confiança e esperar pra ver. O cara não tem nenhum mês que tá na presidência. O campeão de 2018 nem começou, então, vamos dar uma segurada. O Robinho, apesar das tratativas ainda estarem, parece que, indo pra direção dele não continuar no Atlético, parece que vai haver uma conversa. E com a saída do Fred e a iminente saída do Marcos Rocha, pode ser que haja um acordo aí e ele continue. A gente também, acho que não pode perder todas as referências técnicas, como eu disse. Ainda falta um zagueiro a nível titular. Se a gente perder o Gabriel, acho que a gente vai precisar ir de dois zagueiros pro elenco. Um camisa 10 pra, né, competir ali com o Cazares pela posição. E vamos tocar o barco pra 2018, acreditando sempre, torcendo e amando o Atlético, que é isso que a gente sabe fazer de melhor. É aquela velha história, arrumar a casa pra que a gente possa voltar ao caminho dos títulos. O Calil fez isso, né, o primeiro mandato dele foi pra arrumar a casa. É isso aí, massa atleticana. Comente aí embaixo o que você achou dessa saída do Fred. Eu sei que tenho muitos inscritos aqui que já falavam, né, dessa saída do Fred antes, que queriam que ele saísse antes e agora que ele saiu. Quero ver a opinião de vocês, quero saber a opinião de vocês. Então, comente aí embaixo o que vocês acharam dessa saída do Fred. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se é a primeira vez que você está passando por aqui, ou também se é a segunda, terceira, quarta e ainda não está inscrito. Se inscreve aí. Quero aproveitar pra deixar aqui o meu desejo de boas festas de fim de ano, curtam a família e que 2018 seja um ano muito melhor pra todos nós. Espero poder ter expressado aqui a minha opinião e trazido vocês aí pra pensar com a cabeça um pouco mais fria e não se deixar ser influenciado facilmente aí nas redes sociais, beleza? Um grande abraço, massa atleticana. Tamo junto sempre e até a próxima. Aqui é Galo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus